Música Agora a gente só está concretizando realmente o que a gente tem certeza, o que sente um pelo outro Hoje não consigo dizer pra você o quão feliz eu estou E eu nunca encontraria, acho que nenhuma mulher na minha vida que fosse fazer eu tão feliz que nem ela me faz Música Nesses três anos que a gente se conhece, eu sou uma pessoa muito feliz Realmente você é o homem da minha vida e eu sei que a gente se encaixa em tudo A gente é muito parecido e muito diferente Música Música Gave it's like tonight Stars Are alive Sweetest thing To cross my eyes Fist of my life Call me tonight Night after night What a place to be alive Here by your side Silence we rise What a place to be alive What a place to be alive La 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal